O primeiro-ministro grego, Jorges Papandreou, anunciou nesta quarta-feira oficialmente sua demissão. Em uma mensagem transmitida pela televisão, Papandreou desejou êxito ao próximo chefe de governo. Sem revelar o nome de seu sucessor, o ex-premier afirmou que o novo governo será anunciado em breve. Agradeço calorosamente a todos aqueles que trabalharam para que chegássemos até aqui. Nossos colaboradores próximos e também o povo grego. Por isso, quero primeiramente agradecer a todos, não apenas pela confiança, mas também por sua resistência e paciência nesta conjuntura tão difícil.